A Universidade de Coimbra é um local de muita história e tradição, sendo a universidade mais antiga do nosso país. No entanto, a Universidade de Coimbra não fica atrás, sendo que promete um currículo bastante dinâmico e fomenta a atividade fora da faculdade. A Universidade de Coimbra também é um local bastante cultural, sendo que recebemos todos os anos um grande número de estudantes internacionais. A tua viagem começa aqui. A Universidade de Coimbra